Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Goulart e eu vou ministrar para vocês aqui a atualização e inspeção de leite. Bom, essa atualização que nós consideramos relevante, ela é pequena, pontual, só que muito relevante porque ela já foi questão de concurso, concurso estadual. Então, é uma questão importante da gente saber bem, tá ok? Não teve grandes alterações, foi mais uma atualização de datas igual nós vamos ver aqui mais à frente, tá bom? Então vamos lá, qual foi a legislação referente à disciplina? Primeiro a IN62, que é de 2011, onde determinava várias coisas para o leite. Agora tem a IN7 de 2016, que foi a que atualizou a IN62, que é onde nós vamos trabalhar aqui hoje. Ela altera o prazo para atingir o padrão de qualidade do leite cru refrigerado definido pela IN62 de 29 de 12 de 2011, tá bom? Então ela veio aqui porque antigamente existiam umas datas para que o produtor rural atingisse limites de CCS e UFC para o leite cru lá no tanque de expansão. Então eles prorrogaram algumas datas, foi essa a alteração. Só que eles liberaram essa tabela que é no mínimo um pouco confusa, mas não preocupa não que nós vamos traduzir ela, tá bom? Então vem aqui comigo. Eles colocaram aqui quanto que é o padrão para contagem, padrão em placa, CPP, e aqui para CCS. Então eles falam que é no máximo 7,5 vezes 10 à quinta, que é a mesma coisa de 750 mil, né? Então pode ter 750 mil de UFC e 750 mil de CS por ML. Isso a partir de 1 de 7 de 2008 até 31 de 12 de 2011 para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a partir de 1 de 7 de 2010 até 31 de 12 de 2012 nas regiões Norte e Nordeste. E foi fazendo assim, tanto para depois 600 mil, 300 mil, aí aqui já dividiu, né? Já colocou valor diferente e aqui valor diferente. Aqui valor igual e valor igual para UFC e CS por ML. Só que ficou muito difícil de compreender, ainda mais decorar. Então nós fizemos um macetinho para vocês aqui, para vocês decorarem isso aí fácil, fácil, ok? Então vamos lá. Antes eu quero passar para vocês, para situar vocês bem, do que se trata esses prazos e esses parâmetros. Então como é que funciona, gente? Está lá o produtor rural, ordenhou as vacas dele, depois da ordem o leite é estocado no tanque de expansão, que o leite cru, aqui ele é estocado no tanque de expansão refrigerado. Não é isso? Aí vem o caminhão de coleta, buscar o leite, ele busca normalmente a cada dois dias, né? Busca o leite, leva para o laticínio. Busca o leite, leva o laticínio. Aí existe um parâmetro na legislação que define quantas UFC por ML, quantas células somáticas por ML, pode ter esse leite. E ele fala que a análise do leite deve ser no mínimo uma vez por mês. Então está aqui os dois potinhos que o cara vai fazer uma vez por mês, tá bom? O caminhoneiro que chega aqui para captar o leite. E a IN7 vem para responder essa pergunta. Quais limites a legislação determina para cada região do país e quando elas têm que apertando? Porque eles começam mais folgado, igual a gente viu lá. Pode começar com 750 mil, mas depois cai para 600, depois vai caindo aos poucos, tá bom? Então é isso que nós vamos responder aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. As análises no leite do tanque de expansão na propriedade rural são expressas em UFC por ML. Então, ó, se faz a contagem padrão em placas e ela é expressa em unidades formadoras de colônia por ML de leite. E o outro parâmetro é a CCS, que é a contagem de células somáticas, que é expressa em células somáticas por ML. Lembrando que UFC está relacionado muito à higiene de limpeza. Então, por exemplo, se o produtor não limpa bem os equipamentos, se ele não faz a coleta da ordem com bastante higiene, aumenta muito a UFC. E CCS está relacionado ao quê? É um rebanho com muita mastite. Então, se ele não tem um rebanho saudável, aumenta muito a CCS em relação à mastite, tá ok? E nós já falamos, mínimo uma análise mensal com média geométrica sobre o período de três meses. Então, esses parâmetros e limites que nós vamos falar, ele é relacionado a uma média geométrica a cada três meses. Então, é coletada a amostra, por exemplo, no mês de janeiro, fevereiro e março, faça a média geométrica. Depois, abril, maio e junho, faça a média geométrica, ok? É um período de três meses que faz uma média geométrica e chega a esses limites que nós vamos apresentar aqui. Tá bom? Então, é bem tranquilo. Mas lembre-se que é média geométrica e é um período de três meses. Ah, eu posso fazer sete amostras nesse período? Pode, porque a legislação fala que o mínimo é uma por mês. Não fala máximo, tá bom? Ok. Agora, em relação a esses prazos que os produtores têm que conseguir atingir de acordo com o parâmetro, igual antes é 750, aí eles têm um prazo para se adequar. Depois, é 600 mil, aí eles têm mais um prazo e por aí vai. Então, eles dividiram o país em duas grandes regiões. Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, o país foi dividido em regiões para se atingir os limites de CCS e CPP. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão um ano na frente em relação à rigidez dos limites exigidos. Os números, os parâmetros, os limites são os mesmos para as duas regiões, só que essa tem que alcançar isso antes dessa. E a diferença é de um ano, tá bom? Grave essa informação, você vai usar ela daqui a pouco. Então, tá bom. Vamos lá memorizar a quetã de número, a quetã de coisa de forma fácil. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que memorizar. Nós vamos falar da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, porque a Norte e Nordeste vai ser moleza, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar só de região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Primeiro, os parâmetros. O FC e CCS, primeiro é 750 mil, que é a mesma coisa que 7,5 vezes 10 elevado a 5. Depois, 600 mil, depois separa. O FC é 300 mil, 500 mil e 100 mil e 400 mil, tá bom? 3 vezes 10 elevado a 5, 5 vezes 10 elevado a 5 e o mesmo raciocínio aqui. Mais grava, 750, 600, 300, 500, 100, 400 mil. Beleza. Você sabendo esses parâmetros, eles são os mesmos para todas as regiões do país, tá bom? Eles são a base para a gente decorar isso aqui. A região Sul e Sudeste, ela começou a ter essa exigência de 750 mil em 2008. Isso você precisa memorizar, 2008. Depois de ter quatro anos para se adequar, onde foi dado o primeiro aperto. Agora, passou a exigir 600 mil. Dois anos, passou para 300, 500, mais dois anos, vai passar para 100, 400 mil. Então, olha só, você precisa memorizar 2008. Para facilitar a sua memorização, lembra do seguinte. 2008, 2012, 2014, 2018. Olha como o 8 se repete. E a partir de 2018, tem o símbolo do infinito. Eternamente será esse padrão, pela legislação. Então, lembra, gente. Região Sudeste, quando ela começa, lembra do infinito. 2008, 2018, para o resto da vida, 100 e 400 mil. Tá ok? Então, aqui teve um prazo de quatro anos, dois anos, quatro anos. E aqui, infinito. 2008, 2018. Memoriza isso que você já fez 70% que você precisa memorizar. Tá bom? Então, tá. Aí, Diogo, vem aquelas datas. Aqui é tanto de data lá. Isso aqui foi 1 do 7 de 2008 até 31 do 12 de 2011. E aqui já começou 1 do 1 de 2012 até 30 do 6 de 2014. 1 do 7 de 2014 até 30... Nossa, olha que tanto de número que é esse. Gente, moleza decorar isso. Não se preocupe. Tá aqui, ó. Isso é tudo que você precisa memorizar. O que é isso aqui, gente? Um monte de criança brincando, confusão. Então, lembra do quê? Férias. Férias das crianças. Quando é as férias das crianças? Em julho, exatamente. Então, julho. E aqui, você lembra de quê? Réveillon. Não é verdade? Réveillon é o quê? Dezembro a janeiro. Férias das crianças. Férias das crianças. Memorizou essa imagem? Férias. Réveillon. Férias. Férias. Ok. Início do novo parâmetro. Primeiro dia do mês. Então, acabou a questão das datas. Você vai memorizar agora. Dia 1º de julho de 2008. Começou esse parâmetro. Em 2012, Réveillon, começou esse. Então, no dia 1º de janeiro, começou esse. No dia 1º de julho de 2014, começou esse. No dia 1º de julho de 2018, começou esse. Moleza. Perguntinha. Tá bom. Mas quando que acabou o de R$ 750 mil? Esse começou dia 1º de janeiro de 2012. Então, esse acabou dia 31 de dezembro de 2011. Segue apenas esse raciocínio que você responde qualquer questão disso. Tá ok? É muito tranquilo. Então, vamos lá. Férias, Réveillon, férias, férias. Sempre começa dia 1º. Os anos 2008, 8 de infinito. Vai 2008, 12, 14, 2018. Infinito. Memorizou? Tranquilo? E a região norte e nordeste? Moleza. Você precisa decorar duas premissas. Ela começou em 2010. E acrescenta um ano. Lembra que eu falei que a região sul, sudeste, centro-oeste, está um ano na frente? Então, vamos lá. Esse é o quadro. Tem uma que é a região sudeste, sul e centro-oeste. E tem uma região norte e nordeste. A grande pergunta é, quando começa essa, essa e essa? Moleza. Lembra que eu falei que soma 1? 2012 mais 1, 2013. 2014 mais 1, 15. 2018 mais 1, 2019. Acabou. Se você memorizar isso aqui, você sabe tudo isso. E por que eu estou insistindo nisso? Porque já foi questão de concurso perguntar essas datas. Tá bom? E é uma atualização de 2016. Existe a chance? Existe. Então, está aqui para você memorizar fácil. Você precisa memorizar, então. Começou a região sul-sudeste quando? 2008 de infinito. 2008, 12, 14, 18. E aqui, o resto da vida é esse parâmetro. Beleza. Região norte e nordeste, começa em 2010. 2010. Esse ano mais 1, esse ano mais 1, esse ano mais 1. Acabou. Você já decorou aquela tabela inteira. Tá bom? Então, vamos para as questões de concurso. Pergunta. Marque VOF sobre as afirmativas relacionadas ao leite cru, que a gente acabou de estudar aí. As análises de leite cru do tanque de expansão devem ser coletadas uma vez a cada 3 meses para análise CCS e CPP? Verdadeiro ou falso? Então, gente, pausa o vídeo aí. Responde todas essas afirmativas. A, B, C. A hora que você mudar aqui, tem a D, a E e a F. Tá bom? Leiam com calma. Respondam que eu já vou dar a resposta. Tá ok? Marque VOF sobre as afirmativas relacionadas ao leite cru. Vamos lá. Primeira, letra A. Ela é falsa. Por que ela é falsa, gente? As análises de leite cru no tanque de expansão devem ser coletadas uma vez a cada 3 meses. Falso. Ela é coletada uma vez por mês. No mínimo. Pode coletar uma, duas, três, quatro, cinco, infinita. Mas nunca menos que uma por mês. E aqui está falando a cada 3 meses. Totalmente falso. O que se faz no período de 3 meses? A média geométrica. Tá bom? Então, para análise de CCS e CPP. Então, falsa. Letra B. Falso também. Por quê? Deve-se fazer uma análise mensal. Ou de CCS ou de CPP. Falso. É I. Tem que fazer análise das duas. Não pode apenas ser de uma. Com média aritmética. Jamais aritmética. É média geométrica. Tá bom? Uma pegadinha boba aí que pode te derrubar. Então, a média geométrica. Aritmética é o que a gente faz no dia a dia aí. E a C está verdadeira. A temperatura máxima de conservação do leite na propriedade rural nos tanques comunitários é de 7 graus. E no estabelecimento processador é de 10 graus. é o que vem no finalzinho da tabela aí escrito. Tá bom? Letra D. Falsa. Vamos lá. A partir do dia 1º de julho de 2010, as regiões norte e nordeste passaram a ter que seguir o parâmetro de 7,5 vezes 10⁵ de CS por ml e o mesmo valor para UFC por ml para leite cru no tanque de expansão das propriedades rurais. Bom, isso está certo. Mas, quando você for resolver uma questão dessa, gente, lembra da figura. Primeiro você lembra da figura para depois responder, senão ela te confunde. Então, lembra que nós estamos falando da região norte e nordeste. Lembra? 2010, começa. Vai até 2013, começa a outra. 2015, começa a outra. Lembra dos anos. Então, vamos lá. Falou primeiro o parâmetro, 750 mil. 750 mil a gente lembra que é o primeiro valor. Então, ele começou dia 1º de julho de 2010, certo? Então, vamos ver lá na questão. A partir do dia 1º de julho de 2010. Então, está correto. E quando ele termina? Ele termina um dia antes que começa o próximo. O próximo começa no Réveillon de 2012. Então, dia 1º de janeiro de 2013, aliás, porque é a região norte e nordeste. Um dia antes é o quê? 31 de dezembro de 2012, né? Porque ele começa no dia 1º de 2013. Ok, agora vamos acabar de ler a questão que vai facilitar a nossa vida. A gente sabe que isso está certo, sabe que isso está certo. Estes parâmetros foram válidos até o dia 30 de 12 de 2013. Tem dois erros, dois erros. Primeiro, qual o ano que acaba os 750 mil? Ele começou em 2010 e o próximo começou em 2013, no Réveillon. Um dia antes é 31 de dezembro de 2012. Então, aqui era 2012 e aqui é o mês 12, mas aqui é dia 31, não dia 30. O que eu quero chamar a atenção? Porque quando é Réveillon, é dia 31 do 12. Mas e nas alterações em que o mês é férias das crianças? O mês de junho acaba dia 30. Então, 30 de junho muda para dia 1º de julho. Só que quando é Réveillon, é 31 de dezembro para 1º de janeiro. Tá bom? Tranquilo. Sempre olha pela figura. Lembra primeiro da figura com o parâmetro 750, 600, etc. Para depois você resolver a questão, senão ela te confunde. Tá bom? Letra E. Também é falsa. Vamos lá. As regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, nós vamos ver a questão, identificar o parâmetro, que é 750 mil, 600 mil, etc. A região para depois pensar. As regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste seguiram os seguintes limites e prazos. 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2012, com limite de 750 mil células somáticas por ml. Para aí. Vou lembrar do esquema nosso. Está falando do que? Está falando da região Sul. Ok. Está aqui embaixo. 2008, dia 1º de julho, ela começou. E ela encerra onde? Um dia antes que inicia essa. Essa começa dia 1º de janeiro de 2012. Um dia antes é dia 31 de dezembro de 2011. Certo? Então, agora nós vamos para a questão. Começou 1º de julho de 2008. Ok? A 30 de junho de 2012. Tudo errado. Por quê? Porque ela terminou dia 31 de dezembro de 2011. 31 do 12 de 2011. Todos os três números estão errados. Ok? Por quê? Férias, Réveillon, férias, férias. Tá bom? Então, aqui a gente viu um erro. E de 1 do 7 de 2012 a 1 do 7 de 2014, com limites de 600 mil, sendo os mesmos limites para o UFC. Então, espera aí. 600 mil. Vamos lembrar lá do desenho. É o segundo parâmetro. 750, 600 mil. Ok. Férias, Réveillon. Ele começou dia 1º de janeiro de 2012, na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 1º de janeiro de 2012. Então, esse mês está errado. Ok. Quando que ele acabou? Aí vamos lembrar. O próximo, ele acaba aqui. Então, é férias. Então, 30 do 6 de 2014. Nada a ver. Aqui era para ser 30, aqui era para ser 6 de 2014. Tá bom? Com o limite de 600 mil, sendo o mesmo limite para o UFC. Então, esses dois primeiros limites, de 750 e de 600 mil, realmente, eles são iguais para o UFC e para CPP. Tá bom? E a última questão aí, a letra F. Ela é verdadeira. O limite de UFC por ML de CS por ML para a região Sul, após 2018, é de 1 vezes 10 a 5, 100 mil. E de 4 vezes 10 a 5, 400 mil, respectivamente. Tá ok? Então, pessoal, sugiro vocês que sempre lembrem desse esquema antes de tentar resolver a questão. Se você resolver a questão antes, ela vai te confundir e você pode errar a questão. Tá bom? Lembra desse esquema que é batata. Tá ok? Pessoal, no mais, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato com a gente. Tá bom? Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.